Eu me sinto muito segura porque eu acho que é uma empresa que oferece todos os recursos, todo o profissionalismo, desde as equipes, os materiais empregados, as técnicas, a preocupação com a sustentabilidade, ou seja, é uma empresa do futuro, que tem 80 anos de idade. Eu conheço a Todeskine há alguns anos e quando eu penso na marca, o que eu penso são nas pessoas por trás dela. Então eu acredito realmente que confiança é uma das coisas mais necessárias e uma das coisas mais difíceis da gente estabelecer numa relação. E isso é o que eu sinto aqui. Acredito que num país jovem como o Brasil, 80 anos quer dizer muita coisa. As referências que você adquire, a história é muito importante. A Todeskine é baseada em histórias, em vida real, na vida das pessoas. Nós profissionais sonhamos cada vez mais a ter uma linha cada vez mais exclusiva, mais avançada, mais personalizada. E a Todeskine abraça esses sonhos de nós, arquitetos malucos. Com a Todeskine eu tenho uma relação de respeito, de amor, de qualidade de marca. Não só profissional, mas também na parte afetiva. Eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um amor muito especial, porque eu sei do seu crescimento, da qualidade que eles imprimem no produto, na mercadoria. É um caso de amor com a Todeskine. E eu acredito que a Todeskine, nos seus 80 anos, sempre buscando inovações, tecnologia, nos produtos, os materiais, e principalmente naquilo que o cliente espera, que é a manutenção, a atenção ao seu cliente. Acho que isso é muito bacana. Então, só falta parabenizar a Todeskine pelos seus 80 anos de dedicação, fazendo parte de uma história muito bacana. Tchau, tchau.